Agora foram 48 países, Bibi, em 3 anos. Em 3 anos. Teve algum lugar que você chegou, em algum momento, esses 3 anos, você pensou em voltar, abandonar, nesse período, assim? Olha, não, assim, de pensar em abandonar, não. O que eu lembro é que eu já estava cansada, no final da viagem, do vai e vem mesmo, sabe? Era uma mochila? Era uma mochila, de 45 litros. 45 litros é um pouco mais que uma mochila de notebook que tem 50. Era uma mochila assim. Tua vida estava ali. Minha vida estava ali. Aí, depois, em determinada etapa da viagem, já alguns meses, depois que eu já estava no Sudeste Asiático, que daí tinha umas coisinhas legais que eu queria comprar, assim, via uma coisinha ou outra, aí eu já despachava pelo correio. Já mandava, comprava alguma coisa, quando eu começava a formar mais uma mochilinha, eu despachava pelo correio, porque eu só podia ficar com aquela mochila para ser mais leve. Mas, assim, me fugiu o que você tinha me perguntado. Agora, eu falei da mochila. Você tinha essa vontade de... Você ficou com vontade de voltar. Eu fiquei com vontade de voltar pelo cansaço do ir e vir. Isso no final, assim, sabe? Porque chegou uma hora, foi muito engraçado. Como eu falei, no primeiro momento, eu tenho o deslumbramento. Sim. E esse deslumbramento é tocado por um encantamento, por um maravilhar-se mesmo. Aí, você vai perdendo os seus medos, vai perdendo o controle das coisas, né? Porque a gente sai muito querendo controlar tudo, né? A gente quer garantias de tudo. E você vai soltando, né? Você vai soltando naturalmente, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu saí daqui, eu trabalhava, então, nessa empresa, eu pedia demissão e eu já estava fechada para trabalhar numa consultoria. E eu falei, ó, eu vou ficar seis meses viajando, mas eu sabia que ia acabar ficando um pouco mais hipa. Daqui seis meses, eu falo com eles, peço mais seis, né? E daí, eu volto para ficar com vocês, que era uma consultoria que eu também queria trabalhar. Quando deu seis meses, eu falei, olha, acho que vai demorar mais uns três meses. Ele falou assim, olha, se você não voltar em três, a gente não vai mais esperar. E eu lembro que eu fiquei, eu falei, tá, posso te dar uma resposta daqui dois dias? Eu fiquei pensando dois dias ali. Volto ou não? Eu não volto. Eu não volto mesmo. Não, obrigada, então não precisa. E era uma empresa, uma consultoria, na verdade, de RH naquela época, que quando eu estava saindo, meu Deus, era o meu sonho de consumo. Trabalhar lá, sério, era a glória da vida. E naquele momento, nem um ano depois, eu falei, não, então não precisa. Os valores são outros, né? Os valores mudaram. E aí que vem, depois desse momento do deslumbramento, do encantamento, vem o choque de valores. Então, primeiro você está tipo, nossa, 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 nossa. Até que chega uma hora que você olha e diz assim, tá, e o que eu faço com esse bando de nossa? O que que é isso? O que que isso me traz de reflexão? Porque você está numa posição de observador, né? E essa observação, ela começa a confrontar as coisas, né? Você começa a ser confrontado. Então, ali eu achei que é o período que daí você mergulha na viagem e aí que começa uma transformação, assim. Então, eu lembro que, tanto eu quanto o Guilherme, assim, a gente, eu tinha momentos que eu não reconhecia o Guilherme mais. E o Guilherme também me olhava e me achava muito diferente. A gente foi vendo. A gente foi o único que espectador um do outro, né? De ver, assim, que a gente estava ficando muito diferente. Por causa desse confronto, sabe? Com as realidades que a gente estava vendo.